Fala galera, no vídeo de hoje vou apresentar a CNC Router, ela foi construída no padrão V Slot, utilizando rodanas open builds e controladora Arduino Uno, quem não é inscrito no canal se inscreva e quem gostar do vídeo deixe seu like, se liga aí logo após a vinheta. Tchau! 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 Tchau!